nosso muito bom dia que alegria estarmos com vocês iniciando mais uma semana mais um dia na presença do nosso Deus nosso bom dia agora sete horas em ponto desta manhã de segunda-feira dia 31 de agosto de 2020 último dia do mês de agosto porém início de mais uma semana né e amanhã iniciamos também mais um mês o mês de setembro que é o nono mês do ano estamos com vocês então ao vivo nesta manhã no programa amanhecer com esperança que o senhor te abençoe grandemente é uma alegria ter a tua companhia desde já meu bom dia a quem está conosco já já se acordou já levantou mais cedo pessoal que também já está se preparando para sair para o trabalho pessoal está se organizando aí para mais um dia de trabalho mais uma semana de atividades mais uma semana de compromissos que o senhor Jesus te abençoe no dia de hoje e na semana de hoje em nome de Jesus participe conosco deixe o teu comentário deixe o teu pedido de oração que nós queremos estar orando por você queremos estar te abençoando nesta manhã ministrando mais uma vez uma palavra de Cristo uma palavra de fé uma palavra abençoada para você tá certo maravilha pessoal já está se conectando com a gente curta a nossa página no facebook encontros de fé canoas e também se inscreva no nosso canal no youtube lembrando que essa live logo após ser encerrada ela sobe para o nosso canal no youtube encontros de fé canoas um abraço a quem esteve conosco ontem nos nossos dois cultos presenciais cultos da família pela manhã um culto de jejum e clamor na nossa sede de canoas e à noite um culto da família também muito abençoado muito especial forte a presença do nosso Deus também quem nos acompanhou pela live um grande abraço que o senhor abençoe a todos nós seguimos firmes servindo nosso Deus seguimos firmes intercedendo pelos nossos irmãos intercedendo por você sabe que todos os dias nós colocamos todos vocês diante de Deus nas nossas orações pedimos que o senhor fortaleça que o senhor guarde que o senhor dirija que o senhor de sabedoria de graça e abençoe a cada um de vocês cada um dos nossos queridos amigos irmãos irmãs que o senhor Jesus esteja abençoando a vida de cada um de vocês sempre orando por todos né gente quero deixar o meu abraço aqui aos nossos patrocinadores do programa né pessoal que está conosco todas as manhãs também é nossos amigos irmãos ali da auto center oliveira na cidade de sapucaia do sul na joão pereira de vargas e também em canoas ali na BR-116 próximo a rodoviária ao lado do posto de gasolina atendendo você todos os serviços que você necessita para o seu automóvel também rodas pneus é com um preço muito é acessível tá bom também nosso apoio aqui da tele em túlio que estão também conosco todas as manhãs um abraço aos nossos apoiadores da TL em túlio que Deus abençoe grandemente também nesta manhã nós queremos deixar mais uma vez a nossa conta da congregação de canoas como né uma uma sugestão aí e uma informação também para aqueles que quiserem contribuir conosco podem estar fazendo através da nossa conta bancária na cidade de canoas igreja evangélica encontros de fé toda oferta toda contribuição é bem-vinda e tem sido canalizada para a obra de Deus na cidade de canoas onde estamos servindo tá certo e não só em canoas porque nós podemos chegar né por exemplo através dessas lives a muitas pessoas em diversos lugares né gente pensam né friozinho hoje em 11 graus a temperatura 12 em alguns lugares então você que vai sair de casa daqui a pouquinho não erre na roupa né se agasalhe bastante porque hoje o dia está nublado aí tá com esse friozinho aí mudou o tempo no final de semana vamos ver quem está conosco então meu bom dia meu bom dia para júlio césar bom dia júlio césar uma ótima semana um bom dia para regina cavaleiro do amaral bom dia para cláudia antunes bom dia para jaque soares nossos irmãos da sul licenças também bom dia bom dia jonas e vanessa semana abençoada isso mesmo a regina pede oração pela sua vida espiritual financeira e sentimental meu amigo vladimir vladimir ea cláudia de esteio bom dia povo de deus que deus abençoe nossa semana isso mesmo vladimir um abração aí pra vocês deus abençoe alisson mazuim dando seu bom dia também fátima sobreiro godói com a gente rita malma dando seu bom dia bom dia rita bom dia é jair carpes né quem mais tá com a gente sandro miranda bom dia sandro que deus abençoe ele estava muito lindo o culto ontem de manhã boa semana para nós verdade que cultão ontem pela manhã de jejum né gente é as lives elas elas somam elas contribuem elas auxiliam elas são importantes elas alcançam muitas pessoas sem dúvida mas o culto presencial é diferenciado né e ontem tivemos um culto fortíssimo de jejum lotada a congregação dentro do limite dos 30% né da capacidade um domingo de chuva né mas ainda assim o povo foi muito legal benção mesmo né é adriana dias bom dia adriana que deus te abençoe mês terminando e mais um começando né isso mesmo e vamos é colocar nossa esperança no senhor que teremos um mês abençoado né daniele zanon bom dia daniele maria jurema bom dia maria jurema rose voite bom dia rose davi savares e caliandra de caxias bom dia quem mais com a gente aqui vamos ver bom dia maria jurema pedindo oração pela família simone souza dando seu bom dia bom dia simone é bom dia luciana lima bom dia tawana azeredo bom dia tony michael michael meu amigo tony te vi ontem na igreja tony legal um abração para ti aí dolores rosa bom dia dolores rejane xavier como é que está tudo bem áurea carrion oração por trabalho sou pintora predial tá certo que legal vamos orar por ti adélcio meu amigo adélcio com a gente nesta manhã semana abençoada luciana lima diz que em caxias está seis graus ô minha amiga se agasalhem aí né povo da serra se agasalhem porque está friozinho né não esqueçam aí né o fogão a lenha a lareira isso aí é muito legal né vamos lá quem mais é rogeria xavier bom dia rogeria dario berlani o dario iassara bom dia jardel petri bom dia jardel diogo portilho bom dia meu amigo pessoal que está se conectando com a gente cada dia mais e mais pessoas têm acompanhado o programa amanhecer com esperança nossa intenção é começarmos o dia já cedinho com uma palavra e que essa palavra possa ir sendo compartilhada e chegue a muitas pessoas no decorrer do dia tá pessoal legal né é meu tema de hoje é usando o nosso tempo com sabedoria usando o nosso tempo com sabedoria será que nos dias que a gente vive é sábio perder tempo é sábio jogar tempo fora é eu quero ler um texto de efésios com vocês efésios capítulo 5 versículos 15 16 17 que diz assim portanto vede prudentemente como andais não como tolos e sim como sábios remindo o tempo porque os dias são maus por esta causa não vos torneis insensatos mas procurai compreender qual a vontade do senhor quando diz aqui remindo o tempo porque os dias são maus na NAA diz aproveitando bem o tempo porque os dias são maus o texto diz vede prudentemente como andais não como tolos e sim como sábios interessante essa colocação de Paulo porque o que ele está querendo dizer é que somente os tolos jogam tempo fora os sábios não os sábios eles aproveitam muito bem o tempo eles sabem que o tempo que passa não se recupera eles sabem que o tempo passa muito rápido e eles sabem que o tempo não é deles uma coisa importante que a gente tem que saber é que o tempo não é nosso os dias não são nossos a vida não é nossa tudo está no controle de Deus e nós temos então que ser bons mordomos de tudo inclusive do tempo hoje pela manhã mais cedo agora quando eu estava meditando nesta palavra eu estava me lembrando de dois esportes que muitas vezes o tempo é é administrado de maneira bem oposta bem diferente uma é o futebol futebol são 90 minutos é bastante tempo uma hora e meia de partida e eu já vi muitas vezes no futebol o time que está ganhando deixar de atacar interessante né está ganhando de 1x0 2x0 parece que já está ganha a partida sabe algumas pessoas vivem assim na vida o apóstolo Paulo diz aqui os dias são maus ou seja não está ganha a partida não terminou o jogo e algumas pessoas infelizmente vivem assim como se a partida já tivesse ganho e o jogo já tivesse terminado mas não e eu já vi muitas vezes no futebol aquele time que está ganhando começar a tocar a bola para o lado dar chutão e deixar de atacar primeiro ele ataca no início com força com garra faz um faz dois depois deixa de atacar começa a fazer tempo começa na linguagem popular fazer cera mas aí chega aos 40 do segundo tempo o time oposto faz um gol faz dois faz três em dois minutos e quando está ali 43, 44 aquele time que ficou deixando de atacar e dando chutão para tudo que é lado porque estava ganhando fica desesperado porque agora tem dois minutos agora tem um minuto e meio para fazer um gol para empatar e mais um para voltar ao placar favorável para ele interessante isso porque muitas vezes a vida das pessoas é assim elas estão às vezes numa situação de certa forma confortável e se acomodam e começam a jogar tempo fora meu irmão minha irmã não há nenhuma situação que você esteja nessa vida que você deva jogar tempo fora que você seja aconselhado a jogar tempo fora e eu fico olhando como as pessoas jogam tempo fora como as pessoas desperdiçam seu tempo com tantas coisas sabe que essa questão do tempo tem coisas que nos levam a crescer quando usamos bem o nosso tempo tem coisas que nos levam a regredir quando usamos mal o nosso tempo eu já vi muitas pessoas regredirem porque usaram mal o seu tempo interessante isso eu não sei sinceramente se existem coisas que não afetam eu não sei se existem coisas neutras que nem levam a crescer e nem a voltar para trás não sei sinceramente eu não sei não saberia dizer mas eu tenho certeza que existem coisas com as quais nós consumimos nosso tempo que nos levam a crescer que nos levam a avançar e existem coisas que nos levam a regredir andar para trás e aí quando começamos a regredir começamos a perder e quando avançamos ganhamos vencemos conquistamos mais de Deus mas tem um outro esporte tem um outro esporte que trata o tempo de forma muito séria muito valiosa muito preciosa que é a Fórmula 1 que é a Fórmula 1 interessante enquanto que de um lado o futebol muitas vezes não leva a sério o tempo o time que está ganhando como eu falei antes às vezes desperdiça seu tempo deixa de atacar porque está ganhando e depois sofre gols no finalzinho e fica desesperado porque aí não tem mais tempo interessante né mas tem a Fórmula 1 quem já viu uma corrida de Fórmula 1 no passado parece que era bem mais popular quando os corredores e os pilotos brasileiros se destacavam mas ainda hoje continua sendo um esporte de não de segundos mas um esporte de centésimos de segundo imagina imagina a equipe estratégica de um corredor de um piloto os cálculos que eles fazem acreditando que um segundo poderá garantir a vitória num esporte que gira em torno de 300 km por hora interessante porque a vida também gira muito rápido o tempo passa muito rápido às vezes não percebemos e na Fórmula 1 e na Fórmula 1 interessante porque eles conseguem não apenas preservar e valorizar os segundos mas eles valorizam os centésimos de segundo imagina uma pessoa pegar um segundo e dividir por 100 interessante imagina uma pessoa pegar um segundo é claro que uma pessoa não consegue fazer isso tem que ser um computador tem que ser uma máquina mas imagina você pegar um segundo e dividir por 100 e estas frações de centésimos de segundo elas fazerem a diferença entre vencer ou perder interessante né interessante e dentro de outros aspectos de uma estratégia o tempo é decisivo para uma pessoa ser um piloto ser campeão na Fórmula 1 ser campeão de uma corrida e ser campeão de um campeonato anual às vezes aqueles segundos que a gente perde no começo faltam lá no final às vezes aquele tempo que a gente perde no começo que a gente desperdiça que a gente tem às vezes no nosso entendimento sobrando a gente perde lá na frente faz falta lá na frente então essa palavra para começarmos a semana eu creio que é importante eu creio que é um um despertar do Senhor em nossas vidas Paulo diz aqui colhendo colhendo bênçãos e colhendo vitórias no futuro tendo sabedoria tem um texto também de Isaías capítulo 55 versículo 6 que diz buscai o Senhor enquanto você pode você pode o achar invocai o enquanto está perto interessante essa palavra enquanto refere-se ao tempo essa palavra enquanto ela refere-se a um momento um tempo que é possível encontrar o Senhor e também ao mesmo tempo dá a entender que haverá um tempo que não será mais possível encontrar o Senhor o tempo vai acabar nós estamos numa contagem regressiva haverá um momento em que não haverá mais tempo Senhor só mais um minuto Deus vai dizer acabou acabou e Deus ele é muito longânimo ele nos dá tempo ele nos dá chances ele fala conosco ele nos ensina para que nós possamos fazer a coisa certa aplicar o tempo naquilo que é certo então fica essa meditação nesta manhã que possamos usar bem o nosso tempo que na verdade não é nosso o tempo não é teu meu irmão ah eu uso meu tempo como eu quiser para de pensar assim para de te iludir meu caro para de te iludir minha amiga desculpa a minha franqueza os irmãos perceberam que com amor com educação eu tenho sido franco eu tenho que ser franco meu dever diante de Deus faça o que eu quero do meu tempo o tempo não é teu o tempo é uma dádiva é uma permissão de Deus para que possamos aplicá-lo bem e colhermos frutos para nós para a nossa família para os nossos filhos nós temos na nossa casa por exemplo falar por nós aqui alguns hábitos e uma certa disciplina o provérbio diz que há tempo para tudo na nossa casa nós temos o tempo certo para dormir o tempo para acordar o tempo para almoçar o tempo para orar o tempo para lazer falando das nossas filhas tempo para brincar tempo para estudar nós estamos numa pandemia estamos em casa nossas filhas não estão na aula mas nós tiramos todos os dias um tempo para ensinar algo para elas algo didático algo bíblico uma língua extra porque a gente crê que esse tempo que nós temos ele pode ser perdido ou ele pode ser bem aproveitado bem consumido bem investido e lá na frente nós poderemos nos alegrar por termos usado bem o tempo poderemos nos arrepender porque não usamos melhor o tempo então fica aí minha palavra para você essa comparação entre os dois esportes o futebol daquele time que às vezes está ganhando e deixa de atacar e leva gols no finalzinho e aí os últimos minutos ali são preciosíssimos em comparação com a fórmula 1 que valoriza o tempo do início ao fim e valoriza não só os segundos mas até os centésimos de segundo acreditando que um centésimo ou mais ou menos podem fazer a diferença valorizemos o tempo entendamos que o tempo não é nosso e vamos aplicar o tempo naquilo que nos deve a crescer nos fortalecermos e assim vamos vencer e colher bênçãos queridos vamos lá tem mensagens chegando deixa eu ver que horas são aqui 7 e 21 7 e 21 ao vivo estamos com vocês tem mensagens chegando tem mensagens com a gente aqui vamos ver quem mais está mandando sua mensagem é que legal pessoal participando com a gente nesta manhã que bênção que bênção vamos lá quem eu mandei mensagem aqui já dei meu bom dia para alguns irmãos quem mais aqui a Bete Bueno está com a gente também bom dia Bete Deus te abençoe está conosco também vamos ver quem a Cláudia diz ótimos exemplos o pastor está usando Sandra Mara bom dia Roberto Bock meu amigo Roberto Bock Deus te abençoe minha mãe Luiz Helena Inês Boscardim Leandro Calage Eliana Rodrigues a Cláudia Antunes diz que era tudo que eu precisava ouvir neste início de semana que legal que bênção Rejane Poleto bom dia Rejane Sérgio Nunes meu amigão Sérgio vamos ver quem mais aqui Douglas Eduardo Vera Regina Maciel assistindo nos acompanhando que Deus te abençoe Tiago e a Grazi Deus abençoe vocês a Fátima sobre o Godó e lembrei da passagem das Virgens Prudentes é isso mesmo meu irmão eu também lembrei dessa passagem enquanto eu estava aqui ministrando eu lembrei dessa passagem porque as virgens imprudentes quando elas se deram conta o tempo tinha acabado e a porta havia fechado é buscar o Senhor enquanto se pode achar Sula Paz dando seu bom dia Maria Jurema Janaína Vieira bom essas são as mensagens que aparecem para mim aqui nesta manhã você pode continuar enviando tua mensagem inclusive durante o dia que nós continuamos ali nos atualizando das mensagens e vamos estar orando durante o dia por todos ela diz aqui a Janaína Vieira bom dia verdade perdemos muito tempo muitas coisas não voltam mais muitas coisas vãs perdemos tempo com muitas coisas vãs queridos e isso se reflete não só na nossa vida se reflete na vida de quem está com a gente se reflete no nosso casamento se reflete no nosso relacionamento com Deus se reflete no nosso relacionamento com os filhos se reflete a vida o que mais é preciso para despertarmos o que mais é preciso para despertarmos a Sula Paz pede oração pelos filhos salvação e libertação e portas de emprego oração para ela o marido e as filhas neto e netas tá bom Rosa Maria Reis com a gente também legal nós queremos então estar orando por vocês queremos abençoar a vida de vocês queremos orar pela semana que seja uma semana de vitória de bênçãos em nome de Jesus queridos obrigado Pai querido pelo teu amor obrigado por esse tempo que nós podemos estar juntos todas as manhãs aqui em comunhão contigo com os irmãos de uma forma online mas ainda assim verdadeira viva nós te agradecemos Senhor por todo o tempo que o Senhor tem dado para que possamos aplicar bem entendemos hoje que o tempo não é nosso que o tempo é uma permissão tua Senhor para vivermos no teu propósito aqui na terra dá-nos dá-nos a sabedoria de aplicarmos cada vez mais esse tempo que o Senhor nos concede que possamos entender Senhor cada vez mais que existem coisas que nos levam a crescer quando bem aplicado o nosso tempo mas também quando usamos mal o nosso tempo podemos regredir e sofrer e nós não queremos isso para ninguém Senhor por isso pedimos desperta ainda mais o teu povo desperta a igreja para que use bem o tempo oramos Deus pelas famílias oramos Pai pelos lares oramos pelos filhos oramos pela saúde Senhor de cada um abençoa a saúde abençoa o trabalho nesta semana oramos Senhor por todos aqueles que nos acompanham dá-nos uma semana de bênção abençoa a igreja abençoa o teu povo oramos por aquele que ainda não faz parte da igreja Senhor que seja tocado por ti e venha fazer parte desta família e venha receber a vida que tu tens a nova vida que tu tens receber perdão receber restauração perdão de pecados eu te peço Senhor abençoa cuida de cada um dos meus irmãos nesta semana fortalece conduz instrui por meio do teu poder da tua palavra viva e do teu espírito assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém é isso aí queridos eu eu considero esse tempo que nós estamos aqui por exemplo importante precioso eu valorizo esse momento eu prezo por esse momento eu não faço de qualquer maneira eu não venho aqui estar com vocês todas as manhãs por estar para cumprir uma tabela até porque ninguém me pediu para estar aqui neste horário eu senti no meu coração claro tocado por Deus de estar com vocês para aproveitarmos um pouco mais o tempo de forma que possa edificar algumas pessoas está certo meus irmãos e irmãs olha queridos que Deus abençoe nós estamos chegando perto do final de mais um amanhecer com esperança a Rose Voit agradecendo Vera Regina Maciel a Cláudia Antunes quem mais aqui está o Ana Zeredo Rita Malman Sula Pérez Luiz Helena minha mãe Bete Bueno pessoal se despedindo aqui nos despedimos da nossa live amanhã a gente volta às sete da manhã com mais um amanhecer com esperança ao vivo né gente se Deus permitir tá certo e continue acompanhando durante o dia seguidinha vai para o YouTube também tá certo um bom dia para todos vamos aplicar bem o nosso tempo vamos usar bem o nosso tempo importante né gente não vamos viver como se o jogo já tivesse terminado e a partida já tivesse ganho a vitória é nossa mas vamos continuar jogando até o final com atenção não vamos nos distrair para que o inimigo não marque na na prorrogação né que o inimigo não marque na prorrogação é Adriana diz esse tempo nos impulsiona a levantar para estar com os irmãos buscando o Senhor que legal que legal que benção queridos tenham todos um ótimo dia um bom trabalho para todos uma boa semana Deus guarde e abençoe a todos obrigado pelo carinho e companhia até amanhã mais um amanhecer com esperança paz e aí e aí e aí